Mais três pessoas suspeitas de tentar matar a estudante de direito Denise Silva foram presas. A vítima foi baleada no estacionamento de uma academia no centro de Manaus no mês passado. Rafael Leal dos Santos, de 25 anos, é conhecido como salsicha no mundo do crime. Ele confessou ter atirado em Denise. Rafael, você confirma aí a tua participação na tentativa de homicídio? Confirmo, senhor, eu estou muito arrependido. Você fez por quê, então? Fez porque eu estava desesperada. Charles McDonald Lopes, de 27 anos, foi contratado para matar Denise. Ele quem chamou Rafael e Karen Arevalo Marques, que conseguiu a arma usada nos disparos contra a vítima. Ele chegou comigo e falou que estava precisando de uma arma, eu arranjei para ele só. Denise Almeida da Silva foi baleada no dia 12 do mês passado no estacionamento de uma academia no centro de Manaus. O suspeito efetuou três disparos contra a vítima. Ela foi atingida. Depois da tentativa de homicídio, Denise foi socorrida e levada ao pronto-socorro 28 de agosto. Rafael foi preso ontem, por volta de uma da tarde, no município de Anuri, no interior do Amazonas. Karen e Charles foram presos no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. A pessoa que mandou executar o crime era uma pessoa inteligente, inclusive, e aí nos demandou um trabalho bem mais apurado, até porque ela, assim que soube que nós estávamos investigando, ela já orientou, executou a trocar de aparelho de número, de chip de aparelho. Segundo a polícia, a mandante do crime seria a Marcilane Santos Sheiman, que está em viagem para os Estados Unidos. Ela se ausentou do Distrito da Culpa no dia do fato e tentou empreender uma rotina normal. Ela é casada e teria encomendado o crime por ciúmes do amante. A delegacia especializada em homicídios e sequestros espera o retorno de Marcilane para esclarecer o caso. Que caso, né? Bom, três pontos de Manaus vão receber festas na virada do ano. 22 atrações vão animar o Réveillon Manauense. A repórter Laila Pereira traz os detalhes. Então, Marcela, a Prefeitura divulgou nesta quinta-feira a programação do Réveillon. E a festa da virada vai acontecer em três pontos da cidade. Na Orla do Amarelinho, no Educandos, na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira e aqui na Ponta Negra. Aqui, esse ano, vai ter um diferencial. O palco vai ser montado na praia. Ao todo, são 22 atrações. Entre elas, a banda Skank, Monobloco e Guigugueto. Por volta das 11h30 da noite, aqui na Ponta Negra, vai estar se apresentando a banda Monobloco. Após a virada, será a banda Skank. São esperadas cerca de 480 mil pessoas nos três eventos. Eu volto com você, Marcela. Obrigada, Laila. E há uma semana do Natal, lugares importantes aqui da capital ainda estão sem decoração natalina. Mas os poucos espaços iluminados atraem visitantes. Na Avenida Eduardo Ribeiro, no centro, esta árvore foi montada. Mas quem passa pelo local diz que esse ano ela chegou atrasada por aqui. Um pouco, acho que está um pouco atrasada aqui. Ano passado estava bem mais avançado. No Largo de São Sebastião, por enquanto, nada de Natal. Na Avenida Altais Mirim, na Zona Leste, mesma coisa. De enfeite, só essa árvore de Natal na bola do produtor. Na Avenida Max Teixeira, luzes por aqui, só dos carros e portes de energia. A única árvore ainda será inaugurada amanhã. No Bolivar, apesar da demora, as árvores ganharam LEDs. Já na Ponta Negra, esta árvore de Natal chama a atenção de quem visita o lugar. Carlos trouxe o filho Ian, de 9 anos, para ver ela de pertinho. E ele gostou. E a árvore também, você achou bonita? Achei. Te impressiona a altura dela? Impressiona. Está linda, meu filho. Você acha grande? Um convite para os pais, se quiserem, é uma opção boa trazer as crianças. Com mais de 30 metros de altura, ela é ornamentada com estrelas, sinos e até um presépio. Ela resgata tudo aquilo de bom que a gente espera que o Natal seja para todas as vidas de nós amazonenses e do povo brasileiro. Além dela, as árvores do meio fio e do calçadão também já estão enfeitadas. As luzes de LED dão um charme a mais. Já aqui na Praça do Congresso, a tradicional gigantesca árvore de Natal impressiona pela beleza e também pelo tamanho. Esta família aproveitou para registrar o momento ao lado dela. É símbolo do Natal, faz a gente relembrar a paz, o amor, a fraternidade, a questão da solidariedade. Nesse período fica mais em alta e quando a gente vê a árvore, a gente pensa em tudo isso. As luzes e o significado do Natal encantam também as crianças. Grande, linda, ainda mais que é aniversário de Jesus Natal, né? Até amanhã, pelo menos mais duas árvores de Natal devem ser inauguradas aqui na capital. Agora são 17 horas e 44 minutos. A gente se despede com imagens ao vivo de um shopping da Zona Centro-Sul. São as compras de Natal. A gente se vê amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho